A gente ainda segue falando sobre obras porque as obras de construção de um complexo esportivo no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, serão retomadas e devem ser entregues para os moradores ainda neste ano. A obra do centro esportivo do bairro Novo Oeste, localizado nas mediações do conjunto habitacional Orestinho, era para ter sido entregue em outubro do ano passado, mas a empreiteira não entregou os serviços dentro do prazo. Nova empresa foi contratada pela prefeitura para finalizar os serviços. Conforme o edital publicado no Diário Oficial do município nesta semana, a empresa poligonal Engenharia e Construções venceu a licitação pelo valor de R$ 1,7 milhão para concluir os serviços, como explica o secretário da Juventude Esporte e Lazer, Antônio Realino. A gente tem um projeto que já foi licitado de uma obra, de uma quadra poliesportiva e vai ter também crossfit, onde vai contemplar aquela região. No Orestinho já tem uma quadra que vamos inaugurar em poucos dias, que já está na fase final. E essa obra do Novo Oeste é uma contrapartida do governo federal, de um valor, a obra total, R$ 1,6 milhão. O governo federal, através do deputado Oswani, entrou com a emenda de R$ 1 milhão e a prefeitura com R$ 600 e poucos mil para poder concluir essa obra. Então, até para contemplar ali, que são dois bairros bem populosos, tem muitas crianças, e ali a intenção da gestão prefeita do André Guerreiro, através da Secretaria de Esporte, é levar qualidade de vida para aquela comunidade e poder atender as duas comunidades ao mesmo tempo. Tem previsão de quando essa obra será concluída? Eu acredito, já foi assinada inclusive a hora de serviço, Ana, eu acredito que dentro de mais duas semanas, no máximo, deve estar iniciando essa obra. E o São Pedro também se der um tempinho, porque está chovendo, mas chuva é abençoada, é sempre bem-vinda. Mas o importante é que vai beneficiar aquela comunidade, como outros bairros também, que a gente tem várias obras e projetos para que a gente vai dar sequência nesse ano de 2023. Além do Centro Poliesportivo em construção no Orestinho, outros espaços voltados para o esporte e lazer também serão construídos em outros bairros da cidade. Nós temos aí as três areninhas do MS Bom de Bola, que é uma no Balneário, uma no Novo Oeste, o Balneário, Vila Piloto e Montanini. E também aqui no bairro Vila Aro, nós temos também, vai ser feito alambrado, uma quadra de esportes ali também, no Osmar Dutra. E do Alto Bela Vista da Lagoa também, que vai contemplar também ali um gramado, um gramado, um outro campo oficial de terra, com alambrado e vestiário. E nós estamos também na possibilidade aí, já desenvolvendo esse projeto da reforma tão sonhada do Madrugadão. E também aqui, para esse ano de 2023, a tão sonhada também reforma aqui da Aden, o estado da Aden, com a pista emborrachada de atletismo.